Música Na primeira semana de agosto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico promoveu um encontro no Instituto Federal com aproximadamente 30 pessoas entre entidades sociais, instituições de ensino e representantes do Instituto para discutirem o programa Jacareí Cidade Empreendedora. Que consiste em aprimorar Jacareí com ações voltadas a empresários e empreendedores. O programa Jacareí Cidade Empreendedora já é um programa que visa atender todos os empreendedores que estão começando ou que já tem uma certa dificuldade em manter as suas empresas operando. Nós começamos num evento, num grande evento de lançamento, falando dos motivos e das intenções do programa e apareceram empresários e empreendedores de vários níveis de necessidade. Por isso nós estamos ainda construindo esse programa para atender ele especificamente cada um desses níveis. Entende? O empreendedor que ainda não começou, não abriu a sua empresa, o empreendedor que já abriu mas não estão conseguindo se colocar no mercado, o empreendedor que já tem um certo tempo mas está em dificuldade. Então a gente vai procurar durante esse programa atender a todos eles. Extremamente importante a participação do Banco do Povo nessa iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por quê? O Banco do Povo ele é um agente de fomento aqui na cidade, por meio de microcrédito. O que é isso? São pequenos empréstimos com juros muito baixos e que podem ser parcelados em várias vezes. Isso para o pequeno empreendedor faz uma diferença enorme. Porque para quem está começando o negócio, para quem está já com o negócio bem estruturado, às vezes ele só precisa de um pouco de capital para que o negócio dele cresça e ele continue ativo. Então o nosso papel vem muito como um agente de fomento nesse sentido. E o Cidade Empreendedor ele é excelente no sentido que ele orienta o microempreendedor a como usar esse dinheiro da melhor forma possível. Enquanto a gente entra com o capital, a Cidade Empreendedor entra com o conhecimento e com o networking. Então trabalhando isso de forma bem integrada, a gente consegue fazer com que o microempreendedor e o empresário de Jacareí se desenvolvam. Dentre os assuntos resultantes desse programa, destaca-se o projeto de revitalização de fachadas dos comércios para tornar os mesmos mais atrativos. O comércio de Jacareí, como em todo o Brasil, precisa de fomento, precisa de desenvolvimento. Nós precisamos atuarmos para que o comércio seja forte e vigoroso. E a primeira ideia é ter um aspecto bonito. As lojas, nós estamos fazendo levantamentos de como a opinião do consumidor, o que é que eles necessitam para comprar em Jacareí, ficar em Jacareí. Então o primeiro passo é revitalizar a fachada e a vitrine. E depois vem o atendimento, a questão da exposição de produtos, uma série de fatores. Esse projeto é muito amplo. Nós temos, por exemplo, o apoio do Banco do Povo, do SimComércio, Associação Comercial, Instituto Federal de São Paulo, Senac e Sebrae. Hoje a gente percebe que existe uma demanda muito grande na cidade de ter uma cidade mais bonita, um comércio mais bonito. E atualmente o Banco do Povo liberou essa linha de crédito para quem deseja investir para reformar seu negócio. E o projeto de fachada também vem com a mesma linha, vem com o conhecimento técnico para investir esse recurso da melhor forma possível. Eu acredito nesse sentido que com um projeto, com a orientação técnica das instituições de ensino para orientar o pequeno empreendedor a usar aquele recurso para a reforma da melhor forma possível, a gente vai ter um ganho muito grande na estética da cidade e consequentemente a gente vai aumentar a autoestima do comércio e consequentemente a gente vai potencializar essas vendas. Outro tema abordado na reunião foi o concurso Petisco de Boteco, promovido pelo CONTUR, que visa atrair turistas para Jacareí. O turista é aquele que vem para a cidade, além de apreciar os nossos atrativos, ele deixa recursos. Então o que a gente fez? Nós temos que preparar a cidade para receber esse turista, porque o turismo existe, só que nós não estamos preparados, ele existe de uma forma desorganizada. Então surgiu dentro desse projeto do empreendedorismo a gente provocar uma primeira ação pelo CONTUR, que é o evento concurso Petisco de Boteco. Então a gente informa que são 16 bares cadastrados e a gente pretende no final do evento criar um circuito gastronômico na cidade. Música 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 Música